Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC galera, galera esse item já está disponível agora com 300 cópias, beleza? Pessoal, quer ter a chance de ganhar Robrox aí, é fácil galera, tem um vídeo aí, descrição do vídeo, comentário fixado galera, vai lá, assiste o vídeo pra você tá entendendo, depois você volta aqui, comenta a palavra nick e o seu nick do Robrox, beleza? Pessoal, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais galera, o like é de graça galera, incentivo eu tá aqui, trazendo muito mais conteúdo pra vocês, pessoal, pra pegar esse item, nesse mapa, vou entrar e vou tá explicando. Galera, nós tá no jogo, o que a gente tem que fazer? Balançar a espada aqui ó, você tá no sozinho, balançando a espada por 15 minutos, você vai ganhar 5k, se você tiver com um amigo, você balança na espada por 30 minutos, 15k e um troféu, quando aparecer essas bolinhas, você clica e ganha os pontos que tem dentro, Tem um presente aqui, que você pode estar reivindicando aqui os pontos, conforme você vai jogando, tem a roleta aqui, a cada 5 minutos você pode estar girando, você pode estar ganhando deslimited, aqui ó, se cair nos cabelos, pode estar ganhando troféu, pode estar ganhando ponto, pode estar ganhando esse rostinho também, pode estar ganhando pets também, beleza? Beleza, só tá rodando aí, ó, vou até rodar aqui pra vocês verem, ó, beleza? Vamos ver que não vai ganhar aí, 500 pontos, beleza? Deixa a coisa aqui, acabou, aqui também galera, quando a gente entra, a gente pode estar reivindicando aqui, ó, tá vendo? Troféu, ponto, poção de boost, aí um monte de coisa aí, pets, então galera, é isso que vocês tem que fazer, Ah, tem umas missãozinhas aqui também, galera, conforme você vai jogando, vai completando aí, você vai tá conseguindo aí, é, ganhar também, beleza? Beleza? Galera, o item novo que chegou está aqui, ó, cadê esse item aqui, pra pegar ele, 12M de ponto, juntou 12M, clica aqui e reivindica o item, tem outros itens aqui também, ó, tem essa espada, tem cabelo, tem esse outro, tem esse, vai chegar aí, dizem em breve, ó, como esse e esse daqui, beleza galera? Então é isso, todos os links estão na descrição do vídeo, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!